Tem colete 4 aqui neles, quem quer? Aqui não, Andi, eu tô aqui, ó, no drop É, aqui embaixo, aqui, ó, cês tá no meu rumo aqui, ó Tem colete, tá bom Se der algum pau-brem, não está assim Parece que vão desvelar no meu carro Ó, viam E aí 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 é mortário aqui no carro vem um grado que corre Vamos lá. Olha o cara, tem um cara aqui, tem um cara aqui, olha lá o cara. Olha o cara aqui. Está de trás. Olha lá, olha lá dentro da casa. Merda, merda. Dentro da casa, olha o que é? Olha o que? Vamos lá. Isso é um louro, irmão. Nossa, nem tem que ele trocar ali. E não? É salvar e vender Olha lá, irmão Caraca, velho Nossa, eles eram os quartos